Música Michel Andreola ficou ferido na noite desta segunda-feira após ser atingido por um táxi em Francisco Beltrão. O motociclista trafegava pela rua Maringá por volta das 8h20, quando foi atingido pelo Space Fox no cruzamento com a rua Maranhão. Com o impacto, os veículos foram de encontro a um poste de energia elétrica. Mas por sorte, Michel caiu da moto antes da segunda colisão. Uma vez que ficou prensada entre o carro e o poste. Com suspeita de fratura em uma das pernas, o motociclista foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital. Segundo o taxista, ele estava indo ao bairro industrial fazer uma corrida e não notou a motocicleta até a colisão. Música 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 Música